A Agência de Desenvolvimento Regional de Araranguá sediou ontem uma reunião preparatória para a realização do projeto Viver Sem Violência. Esteve presente na reunião a coordenadora estadual da mulher, Aretuza Larroide. O programa Viver Sem Violência, ele está ligado diretamente ao enfrentamento à violência da mulher do campo. E ele vem de uma forma diferente, através de um ônibus lilás, um ônibus arrojado, com estrutura para chegar exatamente lá onde elas estão, distantes dos centros urbanos. Esse ônibus, ele funciona de uma forma de escritórios itinerantes, com salas, com divisórias, com mesas, cadeiras, computadores, impressoras, para que a pessoa possa receber aquele atendimento individualizado, que geralmente no campo ela não tem, ela não recebe. As cidades que serão contempladas com a vinda do ônibus lilás será Araranguá, Sombrio, Maracajá, Balneário Gaivalta e Balneário Arroído Silva. A vinda do ônibus será no dia 6 de novembro e ficará na região até o dia 11. Existe uma grande parceria, o governo do estado, através das ADRs e os municípios. Hoje o nosso estado, ele vem crescendo os números de feminicídio de uma forma gradativa, grande, preocupante, e a gente quer fazer esse trabalho de prevenção. O ônibus lilás tem percorrido todo o estado. O programa veio de uma grande luta das mulheres agricultoras, que foram a Brasília em busca de políticas públicas para mulheres do campo. A violência contra a mulher é um assunto que é debatido nas reuniões do programa Viver Sem Violência. Além de debater o assunto, o grande objetivo é levar a informação para as mulheres do campo sobre a Lei Maria da Penha e os direitos que elas têm. Que o programa Viver Sem Violência, o ônibus lilás, ele é um divisor de águas. Ele traz ao município a oportunidade de tocar no tema, que tem tabu, tem preconceito. Vivemos numa sociedade muito machista e que os municípios, muitas vezes, eles se reservam de tocar nesse assunto. E ele traz justamente aquilo que a mulher quer, a acolhida, o atendimento individualizado, não o julgamento. Somos muito julgadas.